Alô, gente, quanto tempo, nós assim, zóio no zóio, na minha fake live, hoje no solzinho, o restinho de sol aqui da tarde, deve ser perto de 5 horas da tarde, e eu tive vontade de fazer assim, com esse céu ali, tem uma varandinha aqui nessa casa, e o céu bonito ali atrás, eu quis dar esse céu pra vocês, a gente precisa desse céu, desse horizonte, a gente precisa olhar pra alguma coisa, que tenha algum espaço, porque tá claustrofóbico, claustrofóbico esse Brasil, né gente? Gente, vem cá, mais de 70 mil mortes, vocês estão achando isso normal? Tá bom isso aí? Não pode estar bom, não pode, eu fico muito preocupada da gente começar a achar normal, tantas coisas atrozes acontecem no Brasil há décadas, e a gente já tinha essa tendência de achar normal, né? Mas não é normal não, tá longe de ser normal. Vocês viram essa semana o tal do secretário da saúde? Eu achei aquilo que aconteceu muito emblemático, né? O cara tá lá fazendo um discurso muito bravo, falando que a economia tem que voltar, como se a economia não fossem as pessoas, como se a economia existisse sem as pessoas, como se a economia pudesse ir pra algum lugar, com todo mundo morrendo dentro de um hospital, enfim. E aí ele destratou um garçom, né? Na frente de todo mundo. Eu falei pra você não passar aqui, alguma coisa assim. Isso aí é o retrato do que a gente tá vivendo, né? Um cara falando da economia, vira pra um trabalhador, um cara do povo e fala eu já te falei pra não passar aqui, né? Como se aquela reunião toda pudesse acontecer sem que as pessoas estivessem lá servindo aquelas pessoas. E é muito triste, né? O que a gente tá vivendo. Eu achei aquilo horrível, degradante pra caramba. A gente sabe quem é que tá mais pagando essa conta da irresponsabilidade de um governo que não tem plano nenhum. Nada foi construído. Tudo tá tentando ser destruído. Nada foi construído. Nenhum plano, nenhuma coisa que seja mais humana, né? A dona Damaris tá ainda pensando em abstinência, quando a gente nem pode se encontrar. Eu tenho a sorte de tá aqui acompanhada, mas muita gente não tem essa sorte. Nem se encontrar pra transar ninguém pode. E a outra tá falando em abstinência, quando devia tá falando em isolamento, quando devia tá falando em responsabilidade. Aí vem, né? O absurdo mor do Brasil e fala que máscara é coisa de viado. Que coisa, né? São mais de mil e duzentas mortes só ontem. Hoje, nem sei, nem vi televisão hoje. Depois eu vou ver alguma coisa. E esse sujeito dizendo que máscara é coisa de viado. Ele, quando não mostra sua homofobia, ele mostra sua misoginia, ele mostra seu racismo, ele tem sempre uma pontinha de uma coisa desagradável pra mostrar. Mas foi assim que ele se elegeu, né? Ele nunca escondeu nada disso. Então, máscara é coisa de viado. Eu sou viado. Sem vocês, eu sou viado. Adoro ser viado. Espero que o Brasil todo seja viado. Espero que o Brasil se cuide, tá? Já que ele quer, gosta de ofender a nossa comunidade, LGBTQI+, muito mais. A gente é muito mais que isso. E se nós vamos ensinar ao presidente que precisa usar máscara, pra mim tá bom. Ok. Se... Agora vem cá, gente. Ele... A gente nunca sabe nada, né? Com relação a ele. Já perceberam? Da outra vez disseram que ele tava, né? Tava com o vírus, ficou meio assim, saiu cumprimentando, cuspindo em todo mundo aí na praça, indo pras manifestações. Aí, agora, diz que pegou de novo. Nem isso a gente consegue ter certeza. Fica tomando lá cloroquina como se fosse uma coisa boa. Mas saibam vocês que ele toma, mas ele tem lá no Palácio da Alvorada, médico de plantão. Ele faz exame toda hora. Se esse remédio... Quando esse remédio fizer mal pra ele, vai ter como se safar, tá? Pra vocês saberem disso. Vai ter como se safar. Mas... Seus seguidores alegres, que não são... Os que não são da elite, tá? Porque tem elite, mas os que não são da elite não vão nem conseguir se tratar, tá? Ai, Brasil. Que loucura. Que tristeza. Meus pêsames, meus sentimentos a quem perdeu parentes. Eu não conheço ninguém que não conheça alguém que morreu com esse vírus. No entanto, o cara vai pro Leblon e filma, xinga o próprio vírus, né? Estamos na rua. Esse vírus vai não sei pra onde. Que loucura. Aglomerando por aí. Não é só no Rio, não. Aqui em São Paulo também tá acontecendo isso. As pessoas tomando sua cerveja, coando cerveja com a máscara. É isso que vocês tão fazendo. É muito louco, porque olha, gente, os números não param de aumentar. A gente tá no pico do negócio. Vocês tão achando que vocês são o quê? Alemanha? Pensa bem. A Alemanha cumpriu todos os protocolos e começa a abrir. Agora, nós... Vocês acham que só porque passou o tempo o que acontece é que a gente tá perdido, né? Ninguém cumpriu o protocolo, nós não tivemos liderança nenhuma, né? Nós estamos com a base da... Entregues à própria sorte, mas ainda bem que a sociedade civil, nós como sociedade, pelo menos, estamos aprendendo um pouco sobre solidariedade, né? Não é suficiente, temos muito o que aprender, mas estamos entendendo que precisamos uns dos outros. Não dá pra contar muito com o que tá lá do outro lado. Não dá pra contar. Eu queria muito que a gente tivesse alguma consciência, porque pra sair dessa, a gente precisa cumprir algumas coisas e a gente não tá cumprindo, né? Tá tudo super difícil. isso, então... Difícil saber... Saber o que... Como agir, porque a gente que tá... Tá... Ô Cacau, aqui. A gente que tá tentando se isolar esse tempo todo, a gente se sente meio idiota quando vê a televisão, um monte de gente na rua. Ô Cacau, calma. Os cãs ladram e a carruagem passa, tá bom? Enfim... É... Eu tava com saudade de falar com você. Eu queria falar só de coisas boas, mas tá difícil no Brasil, né? Ó, uma boa notícia é que estamos vivos. Se estamos vivos, podemos lutar, não é? Podemos fazer alguma coisa. Se cuidem, tentem... Tentem fazer alguma coisa que... Que seja boa pra todos. Se preservem. Não dá pra sair na rua como se fosse... E não é uma decisão nossa. Pronto, chega. Não é assim. Não é altas. Nós não estamos de altas. Sabe? Não é uma brincadeira de pique-esconde. É uma doença que tá matando, infelizmente. Então, por favor, por favor, vamos continuar juntos nesse propósito. Quem puder, quem quiser, ajude. Ajude o Brasil. Ajude a vida. A vida tem que vencer de alguma maneira, já que a gente tá tão... Tão à deriva nesse país, que a gente possa, pelo menos, pensar e individualmente tomar atitudes que... Que ajudem. Tá bom? Nossa, que cachorrada, né? O Brasil tá assim, tá... Tá uma cachorrada.